Olá pessoal, hoje vou dar uma dica muito importante de quebrar o paradigma do carro importado com o nacional. Hoje, peças para importado é muito fácil, o mercado hoje é muito abrangente, então tem muitas oficinas hoje que lidam com importados, só que aquela atenção, tem oficinas capacitadas e capacitadas, então assim, o mito do importado hoje, de manutenção, hoje você tem níveis diferentes, que nível você quer chegar de importado com o nacional? Qual a comparação um com o outro? A manutenção é cara ou não é cara? Hoje as peças são acessíveis, então assim, o mercado hoje balançou bastante de trazer essas peças para cá, como tem uma frota muito grande de importado, né? Então se você for comparar o nacional com o importado, muitas vezes o nacional está mais caro do que o importado, e você tem que prestar atenção no KM rodado, então a quantidade de quilômetros rodado, qual que é a manutenção desse carro? Muitas vezes o nacional sai muito mais caro do que o importado, e fora o conforto, fora a digilidade, a segurança, então assim, quando vai comprar um carro tem que se colocar na balança, conforto ou você quer um carro econômico. Então tem os níveis diferentes de carro também, e proporções diferentes, né? E essa foi a dica da WRA para vocês.